Mas eu aprendi que quando a gente manda levantar a mão é culto mecânico. Dá glória! Levanta a mão! Isso é culto mecânico. Mas culto que é movimentado pelo Espírito, culto que tem adoração. Ele é diferente, não precisa mandar levantar a mão. Porque adorador que adorador, ele adora sem mandar mandar e adorar. Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Abre a tua boca e manda glória pra ele aqui hoje. Adorador. Adorador que adorador. Não precisa o pregador toda hora dizendo da glória. Fala em línguas. Não. Sai de casa adorando, chega na porta da igreja adorando, fica no culto adorando. Termina o culto, ele tá adorando, não vai pra casa adorando e chega em casa adorando. Minha esposa diz que até de madrugada eu fico adorando dizendo glória. Glória, 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 glória. De madrugada porque adorador, que adorador. Ele adora o Pai e a Espírito, em verdade. Quem vem adorar? Ele é a Espírito, em verdade. E ele tá procurando adoradores da mesma qualidade da adoração de Jó. Jó passou por vários momentos na tua vida. Mas Jó passou por três fases. A primeira fase, a fase da perca. A perca, ela traz sofrimento. A perca, ela traz tristeza na alma. Amargura de espírito. Mas Jó não deixou de adorar. Mesmo na perca. Segunda fase da vida de Jó. A fase da humilhação. Essa é a fase que ele está com a chaga. Está na cinza. Com seus amigos ao seu redor. Que humilhação. O homem mais íntegro da terra de Uz. Agora tá como um cão todo molhado no meio da calçada. Ou sentado sobre a terra. Jó passa pela terceira fase. A fase da restauração. Mas Jó não perdeu a essência da adoração. Jó não deixou de adorar. Porque a luta vem. Esqueceu a adoração. A dificuldade vem. Esqueceu a adoração. Nada anda. Nada prospera. Esqueceu a adoração. Mas adorador que adorador. Ele não olha para a circunstância quando quer adorar. Mas ele adora. Em espírito em verdade. Quem vem adorar ele? Quem vem adorar ele? Quem vem adorar? 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 Agora que eu vou dar lugar. Agora que eu vou dar lugar. Vocês sabiam que a maior adoração. Ela não está acontecendo nesse culto hoje. Você sabia que a maior adoração não está acontecendo nas grandes convenções. Ou nos grandes congressos missionários. Não. Você sabia que a maior adoração não está acontecendo em nenhuma igreja mundial. Você sabia que a maior adoração está acontecendo agora lá no céu. Sabe por quê? Porque a adoração aqui tem horário para acabar. É 8h15 no máximo. Né pastor? É 8h15 no máximo a adoração. Mas a Bíblia diz que lá é dia e noite dizendo. Santo, 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 santo. A adoração lá não para. A adoração lá não para. Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Quem vem adorar? Eu não estou conseguindo pregar. É verdade. É a morte. Já que pode levantar a mão. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos. Levante as duas mãos para cá. Levante. 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 Pastor, agora eu sei. Porque lá no céu tem brasa. É porque a adoração não para. Porque onde tem adoração tem brasa. Onde tem adoração tem brasa. Quem quebraza, quem quebraza, adora Quem quebraza, adora Adora ele por um minuto Adora ele por um minuto Adora ele por um minuto Adora ele, adora ele É como a chumelé Quem vem adorar, quem vem adorar As crianças vem adorar Os homens vem adorar, a senhora vem adorar Os visitantes vem adorar Os obreiros vem adorar Quem vem adorar Obre a boca e manda glória pra ele aqui hoje O engraçado Que Deus não só é adorado Daqui de baixo pra cima E quem adora Deus aqui de baixo pra cima É a sua igreja Só que Deus, ele é adorado pela direita E a Bíblia diz que na direita Tem vinte e quatro velhinhos Tem vinte e quatro velhinhos Porque você quer ver um culto Cheio de adoração É culto com a mocidade Quer ver um culto cheio de adoração É culto com criança Mas lá em cima são vinte e quatro velhinhos Que tá fazendo adoração São vinte e quatro velhinhos O engraçado Que ele não aguenta só adorar Eles tem que fazer coreografia Eles tiram a coroa Se colocam de joelho perante Deus Que tá na trono e fica dizendo Digno de poder Digno de glória Engraçado Que tem gente que aqui tá jovem E não conseguiu abrir a boca ainda pra dar glória Tem gente aqui que tá com toda a saúde E não conseguiu abrir a boca pra dar glória A dor Tem que adorar, levante a mão Tem que adorar, levante a mão E guarda a glória pra ele aqui hoje O engraçado Sabe por quê? Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que lá em cima tem relâmpago Lá em cima troverja É porque a adoração lá não para, pastor A adoração lá não para Tem gente que não abriu a boca pra adorar nem um minuto Enquanto então, meu filho Você não é digno de tá lá Porque lá vai ser dia e noite A adoração lá não para É por isso que a igreja não pode parar de adorar É por isso que a igreja não pode parar de glorificar Ei, sabe que os serafins estão em cima do trono E eles estão com seis asas só Isso eu aprendi Que as asas do serafim não se chocavam com o trono Sabe por quê, pastor? Porque havia adoração Porque quanto mais adoração Ninguém bate cabeça na igreja Porque quanto mais adoração Ninguém briga dentro da igreja Ninguém compete dentro da igreja Ninguém guerreia dentro da igreja Porque estão esquecendo de adorar pra brigar Estão esquecendo de adorar Pra tentar pisar no próximo Quanto mais adoração Quanto mais adoração Menos fofoca Eu tenho uma notícia das fofoqueiras Os lindos arudos Hoje Deus vai mandar um serafim Que hoje eu creio Eu creio Ele vai mandar uma praça Pra pôr na tua língua Vai mandar uma praça Pra pôr na tua língua Pra você adorar Quem quer adorar Quem quer adorar Depois eu tomo Obre a tua boca Obre a tua boca E manda glória Tem braço aqui 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 Quem quer braço? 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 Adora Quem quer braço? Ou seja, Deus é adorado de baixo Deus é adorado de cima Deus está no centro E no centro Ele é adorado de baixo A sua direita Acima dEle está vindo uma adoração Eu penso eu que a sua esquerda está aos querubins Isso é uma revelação de um jovem pregador Que pela misericórdia vão fazer cinco anos ainda Que eu estou no Evangelho Isso vem na minha mente agora A revelação Os querubins estão adorando Eu penso que Lúcifer lá de baixo Ou Satanás Satanás está pensando lá Os querubins estão adorando Só que o coral está desfalcado Eu era o regente Deus me tirou o coral e ficou desfalcado Só que hoje nós vamos pisar na cabeça dele Então quando ele está pensando que o coral está desfalcado Dos querubins Dos anjos que adoram Que está sem regência Deus falou Eu vou montar uma igreja no turquesa Eu vou montar uma igreja no jacira Eu vou montar uma assembleia no reis Enquanto um me adorar lá do turquesa Outro me adorar lá do jacira Outro me adorar lá do aracati Isso vai preencher meu coral Isso vai preencher meu coral Mas se prepara Por enquanto Nós só estamos preenchendo o coral aqui Aqui na terra mais breve Nós estaremos lá Preenchendo o coral Na adoração Pisa na cabeça dele agora Pisa na cabeça dele Pisa na cabeça dele agora Pisa na cabeça dele O coral não ficou desfalcado Porque Deus te criou Deus te fornou E colocou a adoração na tua boca Sabe o que é isso? Enquanto uma igreja adora aqui Outra igreja adora ali Outra igreja adora lá Isso vai subindo Isso vai subindo E vai preenchendo o coral Da adoração de Deus Quem acredita nisso? Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Se põe de pé Se põe de pé Se põe de pé Se põe de pé celebrando Se põe de pé celebrando Arramam Chomeine Eu quero pedir pro nosso irmão Damasceno Já vir pra cá Levante a mão Levante a mão pra cá Toda igreja Levante a mão Levante a mão pra cá Toda igreja Levante a mão Ramam Chomeine Ramam Chomeine Kamam Chomeine Deus é o único Que deve ser adorado Quem quer adorar? Quem quer adorar? Você sabia Que aonde tem adoração Tem arrebatamento de sentido Aonde tem adoração Tem avivamento Aonde tem uma adoração honesta Verdadeira, sincera Tem a presença dele Você vai fechar o olho Levantar a tua mão E vai adorar por um minuto Vai adorar por um minuto Vai adorar por um minuto Adora 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 Quanto mais adoração Mais renovo Quanto mais adoração Mais unção Quanto mais adoração Mais autoridade Quanto mais adoração Da Kama Chomeine Raia Tem bom derramando Tem talento derramando Kama Chomeine Raia Que quer adorar Que quer adorar Cadê os adoradores Cadê os adoradores Ei O Pai tá procurando O Pai tá procurando O Pai tá procurando O Pai tá procurando Solta aí o CD Solta aí o CD Amanda Raia Fecha os teus olhos e adore Chamando a Rai Agora Tem gente que ainda não conseguiu nem acusar Os vagos calorais Já está deixando a Rai Deus está no trono Deus está no trono, agora a força é ele Ei, Adriano Dizem que eu era sem futuro E eu era um capa entre os procuros E que a luta nenhuma Chega a minha vida Tem a minha cor Luta contra a minha vida Deixa todas a sair e ficar de novo Só pra ver do que varia É que o inimigo esqueceu Dizem que eu sigo a Deus Que se levanta contra o fraco Deus mudando, mudando Mas eu ia crescendo E crescendo, crescendo E tanto nós a que estávamos Oprimido e mudava Deus fala crescendo, crescendo, crescendo Se não adianta Se não adianta Com a prauda O sentido Se não adianta Me é o meu lugar E meu coração Pode apertar Pode pra onde quiser Eu vou manter a minha fé Ninguém vai me parar Se eu passe pra vencer Só que meu lugar não vai me correr Você tenta me impedir Eu vou continuar O que eu passei a mim Eu vou manter a minha fé E se eu passe pra vencer Esse melhor meu lugar Eu sou a minha fé Eu acredito Ninguém vai me impedir De receber minha glória Eu vou manter a minha fé Amém. 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 Lola Lola, meu Deus. Lola Lola de novo. Aleluia. Baixa sempre aqui, né? Baixa sempre aqui. Aleluia. Acho que é mais aposado que tá, né? Tudo o que eu queria Era falar contigo Mais tempo pra mim você não tem Tudo o que eu queria Era ser o seu amigo Mas no meu espaço você preencheu também Nunca mais conversamos de madrugada E em soluço já não ouço sua voz Que saudade Que saudade eu tenho Da nossa luz e dos segredos Que abriam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você Lembrava de mim Não dá pra viver Nessa infidelizar Não Eu não suporto mais E ter assim E ter assim Não dá pra viver Não dá pra viver Que saudade Que saudade eu tenho Que saudade eu tenho Que saudade Que saudade Que saudade eu tenho Que saudade eu tenho Não dá pra viver Que saudade eu tenho Que saudade eu tenho Que saudade Tem que falar Que saudade eu tenho Que saudade eu tenho Tem nove pessoas aqui que você está sofrendo Você já não aguenta mais os que estão sofrendo Ainda quero ser seu amigo, seu amigo Diz-me a liberdade Quem vem adorar aqui, quem vem adorar aqui, deu glória Quem vem adorar, deu glória Quem vem adorar, deu glória Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pode-se assentar Quero aqui fazer o apelo rapidamente Fazer o apelo com o pessoal sentado, senão vai cansar, né? Aqui é assim, senta-se, põe de pé Senta-se, põe de pé E Deus dá vitória Amém? Eu quero convidar aqui você Que quer aceitar esse Jesus Que foi falado sobre ele aqui nesta noite Aceitar como o único e salvador da tua vida Você que não aguenta mais sofrer Você que não aguenta mais viver uma vida caótica Uma vida não degradante Uma vida mediota Você que não aguenta mais os prazeres desse mundo E vem aqui hoje Você que nunca levantou as suas mãos Para aceitar a Cristo Eu quero convidar você aqui ainda Que é católico Você que ainda não é evangélico É de outro credo religioso Cadê você? Cadê você que quer aceitar a Cristo aqui hoje? Cadê? Vem aqui na frente Tem alguém? Que quer aceitar esse Jesus? Tem alguém? Vem aqui na frente Tem alguém? Quer aceitar esse Jesus aqui hoje? Tem um irmão aí atrás? Vem cá Olha que coisa linda Eu já ganhei meu culto hoje Eu já ganhei meu ano hoje Tem mais alguém? Tem gente aqui E pra saber Cadê aqui uma mulher? Se eu for falar aqui dos mistérios Nós vamos ficar até amanhã Cadê aqui uma irmã? A tua vida sentimental Você dorme chorando Acorda chorando Passa a tarde chorando Cadê aqui você? Cadê você? Isso É assim não é irmã? É? Você sabia que em Salmos 30 Versículo 5 Teu choro durou uma noite Mas a tua alegria vai vir pela manhã? Coisa linda né? Quem adora Deus colhe as lágrimas Cadê aqui você? Tem mais alguém que quer aceitar esse Cristo? Vem aqui na frente Tem mais alguém? Não se acrame Não tenha vergonha Cristo tem uma obra linda Tem uma chamada linda Cadê você? Tem mais alguém? Tem vergonha Não vem aceitar esse Cristo? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem cá Não se envergonhe Reconhecer Que precisa aceitar ele Não é vergonha Não é humilhação É reconhecimento Tem mais alguém? Não tem ninguém? Então Deus abençoe os irmãs Deus abençoe as irmãs Nós vamos aqui fazer uma oração Vem cá Nós vamos aqui fazer uma oração Esses dois jovens Coisa linda né irmã? Esse mês Para a glória de Deus Não me agradecendo Já o total de dez almas Já Em uma semana Uma semana ou duas Desde a Virgília Já deu o que? Duas semanas Ganhando almas Para a glória de Deus Isso é a tua adoração Aqui nessa noite Levante a mão Toda igreja Se põe de pé Levante as suas mãos Vai escrever o nome deles No livro da vida Você já é crente É só os irmãos Que vão aceitar né? Coisa linda Chorando né irmão? A Bíblia diz que Alegria diante dos anjos do céu Quando um pecador Aqui na terra Se arrepete Tem gente que já Para ele Uma alma É simplesmente Mais nada Para mim ainda Tem um grande valor Essa alma Que você acredita Levante a mão Começa Senhor Jesus Escreve o nome dele Agora No livro da vida Porque aquele É o pai Que não tiver Com o seu nome Escrito no livro No livro da vida Será lançado No lago de fogo Meu pai Mas escreve o nome dele No livro da vida Meu pai E cena com teu sangue Nessa noite Olha Senhor Ajuda ele a partir de hoje Ó pai Que ele possa vencer Os prazeres humanos Que ele possa vencer Meu pai Os desejos Pecaminosos Ó pai E que ele possa Seguir Prosseguir E avante Ó pai Nesta caminhada Ajuda ele No caminho Da verdade Da vida Pai Pra que ele possa Dar a salvação Ó Deus Senhor Sustenta ele Fortifica ele A gracia ele Hoje Meu pai Que a tua presença Que um ponção De ânimo De coragem De desejo Ó pai De vontade Possa estar Sobre a vida dele Em nome de Jesus Amém Vamos dar uma salva De palmas Pra Jesus E pra ele Que aceitou Hoje Amém Tem mais alguém Tem mais gente Olha que coisa linda Tá vindo mais gente Tá vindo mais gente Olha o que Jesus Tá fazendo Quem acredita Que é Jesus Levanta a mão Abre a boca E dá glória Pra ele Que morre Ela quer aceitar Jesus Você tá bem? Ela quer aceitar Jesus 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 salva ele Por isso que a glória Sempre tem que ser pra ele Tá afastada? Você tava Quer se reconciliar hoje? Só oração Que então orar Pra Deus Também escrever Toda igreja Tem um capítulo Que Paulo fala Que nós devemos Levantar as nossas mãos Sem íris Então levante as mãos Começa da glória 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 Meu Deus Aqui não foi por força Nem por violência Mas foi pelo teu espírito Meu pai Reescreve Senhor Ó meu Deus Amado Meu Deus querido O nome da tua filha Senhor Que está pedindo oração Senhor Tá aqui essas duas almas Senhor Essas três almas Que eu estou aqui Aceitando Senhor Ó meu pai Escreve agora o nome No livro da vida Vocês podem me chamar De maluco Pode dizer Que eu tô com emocionalismo Não Eu tô vendo um livro aqui E eu tô vendo Uma caneta de ouro Escrevendo três nomes aqui Ramatio Menehaia Deus tá escrevendo O nome dessas três almas aqui Lá no livro da vida Quem acredita? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Escreve agora Meu pai Olha já tá sendo até batizado aqui Igreja Jesus já tá batizando Olha Toma agora 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 Ramatio Menehaia Ramatio Menehaia Ramatio Menehaia Tchamana Haya Ramatio Menehaia Tchamana Haya Deus me disse Que é o Espírito Santo Que tá enviando Sobre a vida dela Porque o Espírito Vai convencer ela Das coisas mundanas O Espírito Vai convencer ela Ramatio Menehaia 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 Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Ô pastor, é pra dar lugar? Fica aqui na frente Uma irmã, você pôs a mão Você pôs a mão Em uma Perto do seu útero Você viu um caroço Fala, meu Deus, eu acho que eu tô com câncer Cadê essa irmã? Faça assim, você pôs a mão e você tá desconfiada Cadê você? Você faz assim com a senhora, eu faço Cadê você? Era um câncer, era Mas Jesus hoje te curou Pra glória de Deus Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Sejam bem-vindos, tá? Cadê aqui as irmãs pra dar um abraço? Cadê aqui os irmãos pra dar um abraço? Dá um abraço aqui, varão Dá um abraço aqui Assim eu retorno a direção pro pastor Jesus é bom Quero convidar a irmã Paula com o irmão Wilson Irmão Wilson e a irmã Paula Vem aqui já com Essas mãos Pode permanecer de perto Estaremos agradecendo a Deus Que Deus continue abençoando, irmão Alex Outro dia o senhor vai estar aqui de novo pregar Glória ao nome de Jesus Irmão Paula com o irmão Wilson Irmãos Amanhã Haverá trabalho com as irmãs do circo de oração Terça-feira estaremos aqui com o grande culto de ensino Quarta-feira estaremos na nossa sede com o culto de doutrina Quinta-feira estaremos aqui com o nosso grande culto público Sexta-feira ensaio com as irmãs Sexta-feira haverá também Trabalho na nossa sede reencontro com Cristo Às dez e meia Oração com a igreja Eu quero, irmão, fazer as palavras da irmã Claudete Até peço perdão a ela, não peguei Mas eu tinha falado que ia dar oportunidade a ela O tempo foi embora Ela queria agradecer as irmãs, os irmãos Que trouxeram as crianças Ontem Que foram catorze crianças, irmão Irmã Janete Janete Perdão, Janete Catorze crianças que vieram ontem ali No Jardim dos Reis Sábado Sábado Haverá o culto com a igreja O culto com as crianças é culto com a igreja Então os pais Venham cultuar Traga seus filhos também Sábado Haverá culto aqui com as crianças Domingo pela manhã Oração às oito horas Após oração a escola bíblica dominical E à noite O grande culto de missão Culto de missão aqui na igreja E Jesus estará aqui Sexta-feira Irmãos Sexta-feira haverá ensaio com as irmãs É ensaio já para a festa, irmãos E as irmãs não estão vindo As irmãs que trabalham A gente entende A gente entender pelo menos uma satisfação Você não pode vir Porque você trabalha A gente entende isso aí Não é ignorante Mas pelo menos dê uma satisfação Mas tem muitos irmãos Que às vezes não Não vem, irmãos Está em casa Ou às vezes chega até mais cedo, irmãos Venha Venha para o ensaio Sete É um dia domingo Estaremos aqui, irmãos Dando lugar O culto vai começar Às sete horas da noite Devido à festa com os estados Então estaremos aqui Mão antes vai estar dando lugar aqui No trabalho com as irmãs E dia sete Dia seis A gente vai estar aí arrumando O pregador E dia oito Que será na segunda-feira Vai haver O encerramento, irmãos Na segunda-feira Aqui no circo de oração A gente vai aqui Bombardear o inferno aqui E Deus vai Bratar neste lugar aqui Na segunda-feira O negócio vai ficar pequeno aqui Em nome de Jesus Mocidade No próximo sábado Haverá Consagração Com a Regional 3 No Tamuio Na Congregação do Tamuio Das oito às dez Os jovens que puderem Estar cooperando ali Na consagração Ali com a Regional 3 Na Congregação do Tamuio O Felipe vai estar Pregando ali Na consagração Então Contamos com a cooperação Dos jovens Que puderem estar ali Vocês estejam aqui Sete Sete horas aqui Pra gente ir pra consagração Sete horas No próximo sábado aqui Amém, irmãos? Vamos estar apresentando aqui O Ilso Rafael Quem é o pai, irmão? Não sabe nem responder, né? O pai está aqui do lado Criança bonita A hora de entregar Nas mãos do Senhor Iremos só ler um versículo aqui No capítulo de número 2 Do livro do Lucas Versículo de número 27 Que diz assim E pelo Espírito foi ao templo E quando os pais trouxeram o menino Jesus Para com ele proceder Segundo o uso da lei Ele então tomou em seus braços Louvou a Deus e disse Agora, Senhor, pode despedir em paz O teu servo Segundo a tua palavra Vamos orar Vamos orar Apresentando Estenda suas mãos pra cá, meu irmão Em nome de Jesus Eu peço que o pastor João Esteja aqui Estenda suas mãos pra cá, irmão Senhor nosso Deus E nosso Pai Meu Deus Nós entregamos nas tuas mãos Essa criança, Senhor O filho de uma Wilson e irmã Paula Deus Que o Senhor Continua Abençoando teu filho Meu Senhor Deus Que eles continuam cuidando Zelando Dessa criança, Jesus Jesus Ajuda Essa família Nessa noite, Senhor Que essa criança Seja uma bênção Nas tuas mãos Usado Na sua obra, Pai Eterno Deus Nós te pedimos Essas bênçãos E te agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Graças a Deus Beis pra você Nessa data querida Muitas felicidades Glória 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 Graças a Deus Glória 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 Parabéns para a mão Joana que anembeceriou E parabéns para o Wilson e também para a Paula pelo filho que Deus lhe agraciou Glória Deus que abençoe vocês Estude as vossas mãos para cá A graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus nosso Pai A comunhão com as doces e consolação do querido Espírito Santo Esteja conosco não só hoje, mas para todos sempre E a igreja liga Se Deus é por nós Ora para o teu irmão, saúda ele e diz que a benção de Deus continua Deus que abençoa Irmão José da Macenta, para o seu aniversário amanhã, irmão Silvana Nós deveríamos orar por ele hoje Deus que abençoa a Macenta Domingo que vem nós vamos te apresentar Grande vacina Amém 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 Tô comendo, fui para a faca, fui para o meu peito, não fui para o meu peito. O peito? Não fome! Ai, eu não tenho lugar para os meus caras. Não sei se vocês fazem aí. E não sei se vocês fazem aí, não sei. Aqui é o senhor, o senhor, o senhor, o senhor. 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 O senhor. O senhor, o senhor. O senhor, o senhor. O senhor, o senhor. O senhor. O senhor. O senhor. O senhor, 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 o senhor.